Fala galera do Rádio Mecash, hoje a visita aqui na Academia Gorilas, o Mestre Guido aqui recebeu a gente muito bem. Queria agradecer, Mestre, o senhor ter nos recebido aí, mostrar um pouco do espaço, do treino. Queria que o senhor se apresentasse para a galera, pode ficar à vontade. Boa noite, eu sou o professor Guido, faixa preta terceiro grau, sou aluno do Mestre Formiga. E a casa está aqui, fica aqui na Helio Gueiros, 24, Altos, 40 horas. Mestre, a gente estava trocando uma ideia ali no início, antes de começar a filmar, aí o senhor falou da guarda. Eu acho muito bacana assim, porque toda pessoa que eu converso, aquele pessoal que começou bem, ele fala da guarda. Guarda municipal. Como é que começou essa história lá, Mestre? Rapaz, eu já era faixa roxa e assim, eu não era muito bom de queda não. Certo. E aí me disseram, é, eu não sou bom de queda, mas o que aconteceu? Me falaram que na guarda municipal tinha o greco romano. Certo. Quem falou comigo isso foi o Já Morreu. Já Morreu, ele era segurança de carro forte e eu era segurança de banco. E a gente se cruzava, entendeu? Então a gente adquiriu ali uma amizade, um abraço para o Já Morreu, se ele vê isso aí. Gente finíssima, ensinou muito, que era fora de sério. E aí ele falou que tinha um greco, que ele já treinava o greco lá e tal e fui. E lá o pessoal também me recebeu muito bem, com muita pancada, mas muito bem. Porque sabia que você era do Jiu Jitsu, ele tinha aquela rivalidade. É, o alemão, o alemão. Só que assim, eu era do Jiu Jitsu, mas eu também era do Taekwondo, do Muay Thai, então eu tinha ali uma convivência já com a galera. E aí eu fui treinar e comecei a treinar o greco, mas o Denilson me recebeu lá, muito bem, graças a Deus. E todo mundo, também me dei logo muito bem com todo mundo. Só que aí lá, com pouco tempo de greco, logo, logo eu vi eles treinando o Sem Kimono, a luta livre esportiva, né? E rapaz, eu achei diferente isso, exatamente, porque eu pensei que o greco ali fosse só a queda, o derrubar que a gente vê na TV e não é. E aí aquilo me interessou muito, por quê? Porque eu gostava mais da chave, né? Sim, isso eu podia adaptar para o Jiu Jitsu, né? Exatamente, e foi exatamente o que aconteceu. E aí eu, ao invés de treinar o greco, o Wesley mesmo, eu acabei não treinando, mas o Wesley, o greco romano, e fiquei só na luta livre. E aí, passei alguns anos lá e até hoje ainda treino com o Wesley Denilson. Poxa, tamo junto aí. E, mestre, outra coisa, o senhor sempre teve academia, o senhor conciliava o seu emprego com a academia, dava aula ou não? Como é que surgiu a ideia de ter uma academia própria? Bom, ela não é própria. No caso, eu sempre dei aula em alguma academia ou no espaço de alguém. Mas o senhor já trabalhava no banco, segurança? Sempre, sempre fui segurança. Ah, de 12 anos para cá eu trabalhei numa outra área, eu sou corretor de imóveis, mas até 12 anos atrás eu era vigilante. Então, eu trabalhei em vários bancos, trabalhei fazendo segurança de balsa, fazendo segurança de fazenda, inúmeras situações, de festa, inúmeras situações. Então, eu treinava Jiu Jitsu, já treinava Jiu Jitsu e comecei a dar aula ali em faixa roxa ainda. Antes disso, eu já estava dando uma aulinha ou outra e comecei a dar um treino assim. Amigo chegava comigo e dizia assim, pô, me dá uns toques aí, ciclano. Ah, entendi, é. Foi meio que isso, entendeu? Era um rapaz do Muay Thai, era um cara do Taekwondo. Pô, me dá um toque aí, como é que sai disso, como é que sai daquilo. E assim, aquilo foi. Foi a busca daquela vontade, né? E aí, aquele negócio que um parceiro, um amigo falava, chamava, aquilo já foi, juntou mais um, juntou mais um, e aí foi que começaram a me convidar para dar aula. Quando eu fui para a Guarda Municipal treinar com eles, a equipe que fazia a parte da equipe de treinamento da Guarda Municipal, pô, eles também me absorveram com isso, entendeu? Sim, entendi. Aí, pô, vem para cá dar aula com a gente. Entendi, já foi aproveitar ali, né? Exatamente. Eu não era guarda municipal, eu não fazia parte do quadro deles. Mas eu estava lá todo dia, de folga, sempre estava lá. Quando era na Pedalos Cabral, depois que a gente foi para o Tapanã, fui para lá, peguei muita lama naquela construção lá do Tapanã, né? Chegava todo sujo, mas estava lá. Sim, mas estava lá, né? Pô, bacana. Fala, galera do Radimecast, estou aqui com a dona Jacira, aqui, estava começando um pouco com ela. Achei muito interessante a história dela, como é que ela começou no Jiu-Jitsu. Primeiro ela estava trazendo filho, neto, né? Então, fica à vontade que é melhor a senhora estar contando. Pode ficar à vontade. Olha, eu comecei indo aos estádios com eles, né? Acompanhar a competição. Acompanhar a competição, eu era uma mãezona, né? Certo. Aí, depois, eu conheci essa turma aqui, que para mim é minha família hoje em dia. Certo. E eu vim aqui visitar, conheci eles e para mim cada menino aqui faz parte da minha vida e é como se fosse um filho. Certo. E hoje eu estou aqui porque eu passei por uns problemas complicados na minha vida, né? Mas a superação está acima de tudo, principalmente quando você inicia uma depressão e o início de... Ansiedade. Ansiedade, como eu estive. Mas eu sempre coloquei na minha vida que da porta para fora, da porta da rua para fora, não existe ansiedade na minha vida. Essa coisa não entra. Porque quando você tem uma ansiedade, você tem que trabalhar aqui e esquecer que ela existe. Porque você tem que andar para frente, né? Pensando sempre o amanhã. Sempre amanhã é um novo dia. Você tem que continuar andando para frente, esquecer todos os problemas. Porque às vezes você passa uma coisa que você nem sonha passar. Mas isso faz parte da nossa vida. Eu estou aqui como uma experiência, né? Que eu passei, que não foi boa, porque eu tive várias percas. Mas isso trouxe para mim... Eu agradeço o meu mestre, que me deu todo o apoio. Ao pessoal aqui da academia, que me recebeu de braços abertos. E eu tenho por eles como cada um filho, que eles me chamam de autoridade, né? E o respeito. E eu vim para cá, como eu disse, eu não vim competir, mas... É um local que eu me sinto bem aqui, né? É um local que eu me sinto bem, porque aqui eu encontrei uma família. E essa família me abraçou, me recebeu de braços abertos, né? É, é isso que a Tênia vai contar para vocês. E essa galerinha faz parte do presente aí. Esse aqui é meu filho, o Ilha, né? Que começou também, pelos problemas, passou também. Mas hoje ele se achou aqui. Essa aqui é a minha filha, a Lilha. Também. E essa daqui é a minha netinha, que lá na frente talvez venha enfrentar um campeonato. E hoje estou aqui. Meu esposo também ia fazer, mas não deu, porque ele tem que trabalhar, né? Mas eu, assim, incentivo a cada um que, às vezes, passar por algum problema, vim, assim, conhecer a nossa academia, vim conhecer cada um. Porque aqui eu digo que o nosso mestre Guido, eu digo para todo mundo, que ele, para mim, não é só um professor. Ele, para mim, recebeu minha família de braços abertos. Com a vida toda, né? É. Tanto é que eu digo que eu já fui por várias academias, mas aqui eu me encontrei e aqui eu me achei. Muito obrigada, parabéns. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, meu Deus. Prazer em conhecer a senhora e sua família, tá? Obrigada também. E em casa não é de cito, não. Agora é do jiu-jitsu. O mestre fala que a gente vai com ela valendo a mãe, velho. Pessoal, muito obrigado. Tá, obrigada. Mestrão, quem quiser conhecer a academia, quiser fazer uma visita, como é que faz? Tem Instagram? Temos, temos Instagram. Pode ficar montado. Gorila Ergil, underline jitsu. Nosso Instagram, lá está nosso endereço. Lá tem algumas coisas, algumas informações nossas, fotos, imagens, alguns videozinhos que a gente faz. E o nosso endereço aqui, claro, é aqui na Avenida Helio Gueiros, número 24. Botou aí no GPS, cai certinho aqui. No exalto. Obrigado aí, senhor, ter recebido aí. Só em breve, professor Guido, aqui lá no Ajimecast, no podcast. Tamo junto. Osso. Osso. Levantão. E aí, eu, 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 eu. E aí, eu, eu. E aí, eu, eu? E aí, eu. Legenda por Sônia Ruberti